E a Kátia também, tem a Kátia aí, a Kátia foi convocada, sem recuso, a Kátia daqui a pouquinho também vai se apresentar aqui com a gente, mas é o seguinte, valendo um brinde, não dá um brinde pra cada uma, não, tudo valendo brinde aqui, tá valendo, então tá bom, você que manda, então é com vocês, vamos lá, a última música aí, vamos lá. É um dia solidário, uma ação da Kátia, Top Fordeiro, em TV interior, na Brasil Net, canal 20, na Rio Game, 3.1, em TV interior, no YouTube, e também no Facebook, barra TV interior. Música Eu sou o que é meu coração Eu sou o que é meu coração Eu sou o que eu me atirar contra a mão Eu tento amarrar e dominar-me Eu sou quem que eu atirar como equivocarme Aproveitar-me que se chegar a ver me pode ir amanhã Eu sou o que é meu coração Eu sou o que é meu coração Eu quero ver se o Tommy Nick Smith vai participar também Ele tá só se escondendo, puxa ele em mão Eu não pude entender Eu tento que tropeço Já sei como moca, eh? Estima vivendo Eu sou o que é meu coração Eu sou o que é meu coração Eu sou o que é meu coração Agora tem pipoca, algodão doce Brincadeiras, é o dia solidário Uma ação da TV interior Da CAARG, RJ e OAB Cordeiro Quero aqui falar com o Fred, ele que é tesoureiro da CAARG, não é esse Fred? Obrigado por estar aqui na nossa região E queria falar com o senhor o seguinte Qual a satisfação de você estar participando desse dia solidário junto com a OAB? O que significa para você estar participando desse dia solidário aqui em Cordeiro? Primeiro eu queria agradecer a recepção aqui do povo de Cordeiro Foi muito bacana, foi muito caloroso recebido aqui Essa praça movimentada Então agradecer, mandar o meu abraço aqui a toda a população de Cordeiro E a vocês da TV interior Queria dizer que, parabenizar aqui a presidente Valério Presidente, aqui do meu lado, eu não tenho importância para Cordeiro Você tem, que é a verdadeira liderança aqui A nossa presidente da OAB aqui de Cordeiro Que tem se mobilizado, tem trabalhado em prol da sociedade Não é só os advogados, os advogados são, obviamente, o público-alvo O principal interesse da OAB Mas a OAB, ela está para além de só da advocacia Ela tem uma função social importante Que é discutir e debater os grandes temas da sociedade Então nada melhor do que você ter ações como o calor humano Como ações que ratificam a cidadania Mostram a importância do advogado junto ao cidadão E a defesa dos interesses do cidadão pelo advogado Acho que isso que é o papel fundamental A CAARG, é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro Ela é o braço assistencial da OAB Então a OAB tem uma função mais institucional E a CAARG tem a função mais assistencial Que é promover justamente essas questões sociais As questões mais relevantes com a população E fazer esse link da advocacia do advogado com a sociedade Então, está valendo o tempo Em dois minutos, quem fizer três, leva um brinco Opa, e quem fizer mais? Em dois minutos, se fizer três, já leva um brinco Opa! Placar igual, disputa Depois, tem para o índio falando Vamos lá, agora tem para o índio para quem sai com a bola Calma aí, calma aí, vamos lá Pera aí Para o índio para quem sai com a bola Para o índio, vai Pede, para ele, e para você Um, dois, três, e Bom, deu seis, é pá Sai por aqui, vamos lá Desafasta da mesa, vamos lá Não pode pôr a mão na mesa Um a zero Para o garotão aqui, um a zero Mais água Dois a zero Dois Não pode pôr a mão na mesa Dois a zero Dois a zero Capricha, capricha Capricha Dois a um Dois a um Está valendo o tempo Está valendo o tempo Dois a dois Já vai é melhor É o melhor de três Vamos lá Não pode roubar a bola Não pode botar a mão na mesa É o gol de ouro É o gol de ouro O gol tem gol Perdeu Perdeu Vem cá buscar o Próximo Próximo Vem cá buscar o print Da visual, Butique Para quem você quer mandar um print Eu quero ver quem faz três Isso Tá aí, manda um tchauzinho aí para a equipe da TV interior Tá aí, print da visual, Butique Vai, galera Dia solidário aqui em Cordeiro Estamos aqui com o Denis Aqui na Academia Odijin Do sensei Chico Não é isso, Denis? Fala um pouquinho, Denis Da importância Do pessoal do Karate Está participando de um evento Tão bonito como esse Dia solidário De a gente ajudar O próximo aí com agasalhos Poder acolher De uma certa forma As pessoas que necessitam Fala, menino Da importância de você Estar participando de um evento como esse O Karate é isso Respeito ao próximo Solidariedade Sempre que tem um evento Um evento social A gente faz questão de vir Não só o Karate Como o pessoal do Kung Fu Da Academia Odijin E é isso aí A Academia Odijin Sempre participando Dos eventos beneficentes Mostrando que o esporte Está em todas as áreas E a importância Que é o esporte Na vida de todo mundo A Academia Odijin Ela preza muito Por essa questão social Nós temos também O Sensei Chico Que é muito importante Para a gente Todos nós aqui Somos alunos dele Somos discípulos dele Infelizmente não deu Para ele vir E ele trouxe Essa responsabilidade Para a gente É um desafio Para a gente estar aqui Hoje sem ele Mas tudo bem Mas fala para a gente Então um pouquinho Hoje Dia solidário O primeiro evento É organizado pela UAB Também organizado pela CAAD Pela TV Interior A importância De estar participando De um evento como esse Pois é Se existisse Instituições Que sempre fizessem Esse tipo De evento Muitas pessoas Que hoje sofrem Que hoje sofrem Com sei lá O tempo Muito frio Eu acharia Que seria diferente Se todo mundo Desse as mãos Como vocês estão Fazendo aí O mundo seria Bem melhor Não só nós Como vocês também Porque a presença De vocês A participação De vocês É que é muito importante Então agradeço A todos vocês Agradeço ao Sensei Chico Por ter disponibilizado Vocês Poderem vir para cá Agradeço a todos vocês Por participarem Desse evento E também a Academia Hortijin Por sempre estar acolhendo E participando De eventos beneficentes Como esse Parabéns a todos vocês E sucesso sempre E que Deus abençoe A todos vocês Schip Rossi Roll Take off Rossi Rئente Ni Sra Schip Roll Roll Schip Rğaç Yaa Eita Ni Sra Schip Roll Go Sete. Fácil. Vídez. Vídez. Scal bonus. Stish. Receba 2 ozezieardi. Vai estudar. Os jóias. Vídez. Vídez. Saúas. Scal sternais. Go Go 4, 6, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 7, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 28, 18. Você que se liga na TV interior, estamos aqui em Cordeiro na campanha do Dia Solidário. Mais uma vez entrevistando o Didier Armando, estivemos ali no Parque de Exposição com o evento da Maria Lara e mais um evento social, não é isso, Didier Armando? Mostrando que você também é um cara que está aí apoiando os eventos sociais. Isso mesmo, porque eu acho uma causa muito importante, que realmente é triste ver pessoas que passam por isso. É uma situação bem difícil, então eu me envolvo muito. Isso é importante. O pessoal está vindo aqui também para doar, mas também pode doar também particularmente, sem ser o dia do evento, você que aí, queria que você fizesse um apelo para todo mundo que tem a possibilidade de ajudar, também ajudar o próximo que passa por necessidades e passa frio aí no inverno. Então, rapaziada, eu vim te pedir o apelo de vocês para indo doar casacos, qualquer coisa, que protejam essas pessoas do frio, que a gente sabe que é covarde, a gente que não passa por isso, a gente acha que não existe mais, infelizmente existe, e peço a você para fazer uma doação. O que é isso? E... 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 São... E... Sip... Goal! E... O seu... E o seu... E o seu... O seu... O seu... E... 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4 Tchau, tchau.